Fala pessoal, beleza? Hoje estou falando da Nova Zelândia aqui no Monte Taranaki e resolvi fazer esse vídeo para te contar do novo conceito que eu criei, que é a jornada Lifestyle Hacking. Hoje eu vou compartilhar com você um framework que eu acabei desenvolvendo ao longo desses últimos anos, que eu venho implementando na minha vida, mas também venho ajudando uma galera, jovens profissionais, empreendedores a hackearem seu lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. Eu tenho certeza que essas etapas podem te ajudar aí na sua vida. A primeira etapa é questionar. Qualquer transformação em nossas vidas se inicia pelo questionamento. Nós devemos nos perguntar o porquê de estar fazendo algo. E aqui é se questionar sobre tudo que a sociedade nos diz que é certo e errado, sobre os caminhos pré-definidos, sobre tudo aquilo que nossos pais, nossa escola, nossos amigos vêm nos influenciando e não necessariamente precisa ser o nosso caminho. Então o questionamento é muito importante. Se questionar em todos os aspectos, se perguntar sempre o porquê das coisas. Isso é muito importante para você começar a despertar. E aqui a gente está falando de um despertar de consciência, para um mundo novo, para coisas novas, experiências novas que antes eram obscuras na sua vida. Esse despertar pode ser um divisor de águas. Cada um tem o seu momento. Pode vir de uma maneira mais brusca e radical e até negativa, como um acidente, uma doença, uma demissão. Mas pode ser feito também de maneira sustentável. Não necessariamente você precisa sofrer com esse despertar. E esse despertar pode demorar anos ou pode vir rápido também. Então não tem regra aqui. Mas é um momento onde você acorda para um novo ciclo na sua vida. A terceira etapa é reconectar. E aqui a reconexão é com o corpo, mente e alma, encontrando esse equilíbrio e desenvolvendo vários rituais para você reconectar com a natureza também. Por exemplo, onde a gente está, nós fazemos parte disso daqui. A natureza não é diferente do homem. O homem faz parte de uma coisa só. Então a gente tem que começar a se reconectar com isso tudo, com o universo. E esses rituais podem envolver a sua manhã, podem envolver novos hábitos como meditação, como yoga, como a prática de esportes mais frequente, como rotinas de produtividade no seu trabalho mais sustentáveis, como você começar a valorizar o que realmente é importante na sua vida, como passar o tempo com a sua família e amigos, como aproveitar momentos simples e gratuitos, como um pôr do sol, como uma caminhada no pé da montanha, um mergulho no mar. E esses simples hábitos vão criar a base aí para você passar para a próxima etapa. E uma vez que você encontra esse equilíbrio e reconexão, é hora de planejar a sua vida. E aqui entra todas as estratégias que você deve fazer para desenhar o seu futuro ideal. Quais são as etapas importantes que você vai precisar traçar? Quais são os recursos necessários que você vai precisar ativar para chegar até lá? E esses recursos são tempo, energia, dinheiro, contatos, conhecimento, enfim, tudo que for necessário para você conquistar os seus objetivos de maneira mais sustentável. E aqui a gente está falando de gestão de projeto, mas no caso é o projeto mais importante de todos, que é a sua própria vida. O que nos leva para uma quinta etapa, que é a ação. Mas eu gosto de chamar de interação, porque aqui você vai se botar em movimento, você vai começar a experimentar coisas, formatos, projetos, você vai errar bastante, vai aprender com o erro, vai melhorar. E nesse ciclo, com certeza, você vai colaborar com muitas pessoas e gerar valor para a sociedade. Porque sem o senso de contribuição, você sempre vai sentir que está faltando algo. Então é importante você pensar aqui todas as ações que você vai começar a fazer, mas sempre relacionadas com o seu propósito, com a sua arte, com aquele impacto positivo que você quer trazer para as pessoas. E você vai perceber que esse ciclo é infinito. E tendo no centro disso tudo, crescimento contínuo. Porque depois dessa etapa da interação, você vai voltar para os questionamentos, porque novos desafios vão aparecer na sua vida. E assim você vai despertar para uma nova realidade, para um novo ciclo, que vai te levar para um novo momento de reconexão, novo momento de planejamento, interação e assim por diante. Se você tiver em mente a palavra jornada, que no caso aqui eu estou representando como a jornada Lifestyle Hacking, você vai conseguir criar um ciclo vicioso na sua vida de constante aprendizado e de constante evolução. E isso tudo para te ajudar a hackear o seu Lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. Então é isso, espero que tenha gostado dessas etapas aí da jornada Lifestyle Hacking. E se você curte esse tipo de conteúdo, dá uma olhada aqui nos outros vídeos sobre nomadismo digital, sobre desenvolvimento pessoal, sobre estilo de vida. E não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar lá as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro. Beleza? Até a próxima.